Chegamos ao episódio 53, terapia neurofocal, desbloqueando o cérebro para identificar o problema e encontrar a solução. Você já imaginou se tivesse uma maneira de resetar o corpo e colocar ele para religar, voltar a funcionar, voltando simplesmente a descansar? Você sabia que o seu corpo tem corrente elétrica e que é medida em milivolt? Você sabia que essa corrente elétrica é que mantém o seu corpo em perfeito estado de saúde? E que existem vários fatores externos e internos que podem alterar essa corrente elétrica, provocando diversas doenças e sintomas? Olá, aqui é Abelio Cerone, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você quer saber mais a respeito, fique comigo para aprender sobre a terapia que regula essas correntes elétricas e conhecer as cinco principais doenças ou sintomas tratadas por essa maravilha. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. No episódio anterior, falamos da quebra de paradigmas no tratamento médico. Agora, vamos falar de mais uma terapia considerada oficiosa, ou seja, que ainda não se tornou oficial, regulamentada pelos conselhos. Segundo o Dr. Ernest Adler, o precursor da terapia neurofocal na odontologia, as doenças gerais são causadas por campos de interferência ou de irritação no sistema neurovegetativo. Produzindo em média, segundo Fischer, em 2006, 70% dos problemas estão localizados na boca. Olha só que interessante. Principalmente nas amígdalas e dentes que estão no meio do caminho, no centro dos pontos energéticos na acupuntura, que têm a mesma origem embrionária, que estão interligados com todo o corpo através da matriz extracelular, bloqueando o fluxo energético dos órgãos, dos músculos, dos ossos, glândulas e nervos. Segundo Adler, nossas células apresentam uma voltagem de equilíbrio que varia entre menos 70 a menos 90 mV. Quando os campos de interferência alteram essa voltagem celular, ocorre uma desadaptação celular e o corpo tende a se autorregular, voltando a se readaptar. Quando isso não ocorre, aí estala as doenças e sintomas. O sistema neurovegetativo autônomo refere-se à parte do nosso sistema nervoso, que é responsável pelo controle das funções da vida vegetativa, involuntárias, como a nossa circulação sanguínea, a nossa respiração, a parte da digestão e até o controle da nossa temperatura corporal. Ou seja, ela é responsável pela nossa sobrevivência. É graças a ela que o nosso corpo mantém-se em homeostasia, em equilíbrio. Caso contrário, o corpo adoece. Por muito tempo seguimos acreditando na teoria celular de Virchow, que foi no ano de 1821 a 1902, considerado o pai da medicina moderna. Acreditava-se que as células eram a determinante das doenças. Bastava fazer uma biópsia para fazer o diagnóstico, se havia uma inflamação, uma infecção ou até mesmo um tumor. Agora, essa teoria já caiu para o terra. Hoje, a teoria mais aceita é a da matriz extracelular de Pischinger, do ano de 1889 até 1982, onde a ligação entre os vasos sanguíneos e linfáticos com a célula se dá pela matriz extracelular ou intersticial. Além da função de sustentação, essa matriz é responsável por nutrir as células com a água, com o oxigênio, com eletrólitos. Também faz a regulação ácido básico e também é responsável pela imunidade das células. Quando a matriz fica desnutrida, ácida, com muita toxina, aí cria-se um ambiente de desadaptação do meio. Uma alteração desse terreno biológico. A célula passa para o estado de sobrevivência, buscando voltar a se readaptar através de mecanismos de autorregulação. Por exemplo, a própria diluição da toxina através do edema, os tamponamentos dessa acidose. Geralmente, a gente utiliza cálcio, sódio, potássio. As excreções das toxinas através da mucosa, da pele. E quando tudo isso não é possível, ou é insuficiente, quando ela perde essa chance de readaptação, como forma de sobreviver, aí ela faz a mutação celular, formando o câncer. E onde é que entra a terapia neural? A princípio, essa terapia é uma prática bem antiga. Ela começou no início do século XX, por volta de 1900 a 1940. Diversos médicos pesquisadores, como Pavlov, Vyshnevsky, Lerich, e os irmãos alemães, Huniki, descobriram que os anestésicos, quando aplicados em pontos específicos, são capazes de bloquear os sintomas sintomas em outra parte do corpo, em questão de segundos, e perdurar a ausência destes sintomas, até por oito horas. Mas foi só em 1940, que os irmãos Huniki, considerados o pai da terapia neurofocal, ou terapia neural, por fazer uma extensa revisão, um estudo mais abrangente da terapia, é que começou então a difundir no campo médico. Imagina que o nosso corpo é como uma televisão que emite imagem e som através de ondas eletromagnéticas. Tudo na natureza, nós sabemos que tem dois polos, o positivo e o negativo. E o nosso corpo não é diferente. Para a célula funcionar, é preciso que haja uma polarização através de uma descarga elétrica produzida pelo corpo. E logo em seguida, a célula é despolarizada, retornando o seu estado de repouso. Quando a célula não se despolariza, ela adoece. Quando se aplica o anestésico, em especial a procaína, ela é capaz de repolarizar e estabilizar o potencial de membrana nas células afetadas, através de uma ação simpaticolítica, que gera uma corrente elétrica em torno de 240 milivolts. Em outras palavras, devolve a função celular como se fosse um choque, um despertar para essa célula. Essa é a grande diferença entre você usar um antibiótico que mata o agente agressor, mas que não devolve a função celular perdida. Já quando você usa um complemento, uma terapia neurofocal, aí você consegue restabelecer a função celular. Para quando o agente agressor voltar, ela vai estar preparada para o ataque. Existem inúmeros campos de interferência que são capazes de irritar essa rede nervosa. Além dos dentes já citados, através da cárie, o tratamento de canal, dentes impactados, gerados pela pressão, ou com bolsas periodontais. Temos as gengivites, as periodontites, amidalites, cistos. Também temos as cicatrizes, infecções, as próprias intervenções cirúrgicas, o famoso estresse emocional, a poluição eletromagnética, presença de parasitas, contaminação por metais pesados. Principalmente aqueles encontrados nas nossas restaurações de amálgama. Até aqueles blocos feitos de ouro, também faz isso. Tudo isso pode alterar o sistema neurovegetativo. E assim, aparecer diversos sintomas em qualquer área do corpo. Olha só, você que é dentista, comece a prestar atenção nas radiografias panorâmicas. A partir de agora, com esse olhar clínico, pois é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar em diagnósticos de doenças e dores no corpo, sem qualquer relação com algum órgão próximo. Existe o princípio da tensegridade, onde toda a estrutura viva deve haver a integridade tensional. A partir do momento que ela não é respeitada, por exemplo, imagina você com um siso incluso impactado, pode gerar uma tensão para nascer, para ir romper. E quando não consegue romper, mas aquela tensão continua ali existindo, isso vai provocar o que chamamos de mecanotransdução. Ou seja, um estímulo mecânico provocado pela tensão vai gerar um sinal bioquímico, que por sua vez vai gerar uma mudança genética, que cria uma desadaptação celular ao entorno, podendo gerar sintomas de dor em qualquer parte do corpo. Vai desde enxaquecas, lombalgias, até as brucites e dores reumáticas. É o que descreve no livro Enfermidades Gerais por Campos de Irritação do Sistema Neurovegetativo, produzidas por problemas dentários, do Dr. Ernest Adler, em 1983. E que a pessoa, ela pode passar uma vida toda com problemas, sem conseguir tratar a verdadeira causa. Se entupindo de remédios, que muitas vezes, leva também a desenvolver outras enfermidades, até mesmo pela intoxicação desses fármacos. Portanto, procure sempre fazer uma revisão mais criteriosa nessas radiografias panorâmicas, porque ali pode estar o mapa para encontrar a esperança na sua qualidade de vida. A terapia neural ou neurofocal destina-se a neutralizar essas irritações por injeções em pontos específicos, de acordo com a história de vida de cada indivíduo. E o sistema nervoso irá procurar por uma nova ordem de maior equilíbrio, em que a dor, a infecção, a alergia, até mesmo distúrbios hormonais, possam existir ali. Por isso, o tratamento é singular a cada paciente. Uma vez que encontramos alguma suspeita radiográfica ou até mesmo clínica, aplica-se a procaína naquele local para inibir os sintomas, a dor, a inflamação. Isso é chamado de teste de UNIC. Se ela desaparecer por oito horas, então a gente confirma a suspeita, que a causa pode estar ali. E aí, então, a gente trata se for o dente, se for a gengivite, se for uma cicatriz. Caso contrário, a gente continua a buscar a verdadeira causa do sintoma. Agora que você aprendeu o que é terapia neural e como ela funciona, agora vamos conhecer cinco doenças que podemos tratar com ela. Antes de falar das dicas, eu te pergunto. Você sabia que já existe a terapia neural sem injeção? É isso aí. A tecnologia permitiu uma dupla de médicos, pesquisadores italianos de Florença a desenvolverem um aparelho de radiofrequência chamado de REAC, Radioelétrico Assimétrico Conveyor. Traduzindo, transportadora de corrente radioelétrica assimétrica. Mas afinal, o que esse aparelho faz? Através de uma sonda chamada sonda de transporte assimétrico, ela interage com a carga elétrica gerada pelo nosso corpo. Se conecta próximo ao pavilhão auricular e é capaz de regular a corrente elétrica que foi alterada por o campo de interferência ao longo da nossa vida. Equilibrando as polaridades celulares, devolvendo as funções celulares, por exemplo, de diferenciação, proliferação, de morfogênese. Em outras palavras, ela vai otimizar os fluxos iônicos, eletrogênicas e eletro-metabólicos a nível molecular. Resumindo, o REAC não atua diretamente no corpo humano. Ele atua nos mecanismos de gestão e controle do sistema nervoso com o objetivo de tratar essa desadaptação ou adaptação pela sobrevivência celular, utilizando ondas eletromagnéticas, restabelecendo a saúde por ressonância. O REAC faz uma escarinização no campo magnético do indivíduo. Recolhe todas as informações contidas de forma totalmente inconsciente, automática e não invasiva. Ele otimiza o corpo a fazer uma auto-percepção, um contínuo check-up das funções psicofísicas, permitindo elaborar melhores estratégias de sobrevivência, bem como o envelhecimento associado à qualidade de vida, seja ela em qualquer etapa da vida. Simplificando, a terapia neural desbloqueia o cérebro para identificar o problema e encontrar a solução. Agora, preste atenção nas dicas mais comuns de usar a terapia. Dica número 1. Desordens posturais por assimetria de músculos. Muitas vezes o seu corpo apresenta uma perna menor que a outra devido, por exemplo, perdas dentárias de um lado da mandíbula, levando uma hipertrofia muscular de todo um lado do corpo, consequentemente a hipotonia muscular referente ao lado adjacente. O mais interessante é que muitas vezes apenas uma única sessão de terapia neural neural com reac, por exemplo, já é suficiente para realinhar a postura do corpo. Quando isso ocorre na primeira sessão, isso significa que aquele paciente é bem suscetível à terapia neural. Dica número 2. Melhorias emotivas comportamentais. É isso aí, a terapia neural costuma responder muito bem aos pacientes com sintomas de ansiedade, de depressão e até mesmo de insônia. Dica número 3. Redução progressiva até o desaparecimento de sintomas e doenças provocadas pelo estresse. Sabemos que o estresse, esse conjunto de reações psicológicas e biológicas frente aos estímulos ambientais podem provocar mudanças emotivas, comportamentais e biológicas que acaba alterando os órgãos internos com mudanças hormonais, imunológicas, musculares. Quando usado a terapia neurofocal, é como se fizéssemos um restart nessas glândulas, como fazemos com o computador. Quando ele trava, fazemos um control out del e reiniciamos o computador. Assim é como a terapia neural. O paciente apaga por cerca de 30 minutos quando se faz procaína na veia e quando o paciente acorda, as suas glândulas costumam voltar a funcionar normalmente, mesmo aquelas que estavam fadigadas, como é o caso das adrenais, que comumente entram em adrenopausa pela fadiga de produzir tanto o cortisol, que é o hormônio do estresse. Dica número 4. Redução no abuso de fármacos. Hoje sabemos que a média dos brasileiros acima de 60 anos de idade usam 6 fármacos por dia e a terapia neural tende a normalizar a pressão sanguínea, a glicemia, a insulina, o cortisol, a melatonina, o hormônio do crescimento, a testosterona, enfim, patologias mais comuns provocadas pela falta de hormônios, privação de sono e gestão do estresse. Dica número 5. Prevenção e redução nos processos de envelhecimento celular. A terapia neural consegue otimizar o aumento da telomerase, aquela enzima que aumenta os telômeros, que são os marcadores biológicos de vida. E a dica extra, otimização tessidual em processos inflamatórios, traumáticos e pós-cirúrgicos. Aqui a terapia promove a neuro e biomodulação no aspecto de equilibrar a autorregulação. Ou seja, ele não atua diretamente na doença, mas ajuda o corpo a se autorregular, otimizando a cura ou o controle da doença. A lista completa dos principais doenças e sintomas você encontra no link da descrição. Resumindo, vou citar a frase de uma dentista colombiana neurofocal chamada Iosef Osório Dias, O conceito da odontologia neurofocal nasce com a expressão de uma profissão em transformação, em constante evolução, orientada para auxiliar nos processos naturais de cura do indivíduo. Não é apresentado como uma manifestação antagônica dos conceitos, hipóteses e teorias em vigor, mas sim como uma abordagem complementar. Se você ainda não se atentou para essa técnica, comece a prestar atenção, comece a estudar sobre o assunto, pois Von Herring, fisiologista alemão, já dizia em 1925, o uso inteligente do sistema neurovegetativo um dia será a forma mais importante para a arte da medicina. Diante disso, gostaria de terminar esse podcast oferecendo a você uma linda leitura. O texto abaixo é de autoria do José Carlos de Luca, autor do livro O Médico Jesus. Sim, corpo fala. Quanto mais eu estudo a medicina chinesa, mais essas coisas fazem sentido. A dor na alma gera dor física, a doença. Por isso, oriento tanto meus amados pacientes a cuidarem de suas emoções. não trate apenas dos sintomas tentando eliminá-las sem a causa da enfermidade. Seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você com seu gênio aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida, procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor, pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão, entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas de tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama. Todavia, insistem em manter bloqueado a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém, permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmo. Deus nos fala através de mil moldos. A enfermidade é um deles e, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura. No próximo episódio vamos falar sobre a ocitocina, o hormônio da fidelidade, da sociabilidade. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde e sanar todas as suas dúvidas. Curta, comente e compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo podcast ou do seu dispositivo Android usando o aplicativo podcast de sua preferência. Assim, você fica sabendo sempre quando tiver um novo episódio e é claro, estamos também no Spotify e no Dizze. Continue acompanhando este podcast. Eu sou Abelio Cerone, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br www.dicascurtas.com.br Dicascurtas.com.br